A CIDADE NO BRASIL E eu sou o Miguel. E como é que vocês surgiram? Eu penso que foi há cerca de um ano e meio, se não estou em erro, que começámos e temos estado até agora a divulgar apenas um single que temos e um álbum que em breve sairá esperançosamente para o final deste ano. E como é que tem sido este desafio? É pá, aquele clichê de uma montanha russa, não é? É uma experiência como uma montanha russa, mas já... Alguns dias são muito bons, outros dias são bastante estressantes, outros dias são engraçados, outros dias a gente chora. É, somos um bastante imenso novo. Como é que vocês se juntaram os três? Então, eu já conheci o David de outras bandas em que tocávamos e a ideia toda lá está foi sair um bocadinho da zona de conforto e criar música nova sem, se lá está, sem expectativas do que é que haveríamos de fazer. Começámos a fazer músicas, eu e ele, entretanto tínhamos já uma mão cheia delas e assim, se calhar agora arranjávamos alguém para cantar, para cantar isto e foi aí que encontramos a Catarina. Cá estamos, completamente nervosa, pensava que não ia ter que conseguir a parte, mas consegui, não sei porquê, mas consegui. Estás em Portugal há quanto tempo? Eu sou portuguesa, só que, porque eu estive numa escola internacional durante, sempre, e depois fui ver para os Estados Unidos durante quatro anos e voltei há cerca de dois anos atrás, então tive que reaprender o português. Eu estou muito melhor, o meu português está muito melhor agora do que estava, tipo, há um ano atrás. Há um ano atrás parecia uma imigrante. Davi, onde é que vocês têm andado outro bar nestes últimos tempos? Ultimamente temos feito vários clubes pelo país fora, já fizemos uma abertura de um concerto de buraco a São Sistema, temos andado aí a marcar. A ideia é divulgar. Como é que vai ser regressar a Cascais, nomeadamente à Baía de Cascais, ao palco das Festas do Mar? É tão fixe. Acho que só quando chegar o dia, pois é que vamos sentir o real nervosismo até lá. Olha, pois é fixe, vamos pegar as Festas do Mar, altamente. Mas depois há de chegarem em bom tempo. Normalmente as pessoas vão ver os cabeças de cartaz, mas às vezes pode correr bem, pode servir ao nosso benefício. E pode dizer, é fixe, este gajo até se vão bem ou não. É ver. Venham ver. Vocês vão abrir pra auris do Black Mamba? Não podia haver melhor, penso eu, não é? Exatamente. Em termos de cabeças de cartaz, temos de dizer que as pessoas hão de vir para vê-los isto. E pelo meio que têm uma boa surpresa com nós também. Sim. Eu acho que para mim é tocar na Baía de Cascais, porque eu adoro Cascais, é o meu sítio favorito em Portugal. É a minha casa. Mas eu vou ter todos os meus amigos lá e vão poder ver. E vamos estar perto do mar. Eu estou tão excited. Estou tão... como é que se diz? Entusiasmada. Entusiasmada. Exatamente. Falando um bocadinho sobre o vosso género musical. Então, no fundo, somos uma banda pop, talvez possamos mascarar um bocadinho com uns arranjos ligeiramente diferentes, mas na verdade é um bocado isso, assim, somos influenciados talvez por muita coisa que se faça alternativa, mas fazemos tudo muito em função da canção. Começo por criar uma música, a pensar numa coisa, depois passo a ele e ele diz, é fixe. Então, faz um arranjo de guitarra a pensar noutra coisa, noutra coisa que influencia qualquer dele e no final é que até faz a letra e a melodia de voz com outro conceito qualquer e essa mistura acaba por formar este híbrido que nós não conseguimos explicar. Estamos a preparar um concerto diferente para as festas do mar. É o nosso primeiro grande concerto, que temos de tocar essencialmente em clubes e bares. E agora, para esta coisa, queremos também dar algo diferente e algo de especial para toda a gente que vier ver. Venham. Eu estou excited, entusiasmada, porque essa é mesmo fixe. Eu também estou entusiasmada para ver, tipo, a performance deles os dois, porque eu fico... E a tu? Amigo? É... Eu sei. Gato. O David, vou só dar aqui uma pequena... Dá só um cheiro que vai acontecer. O David vai vestido à banana. Não estou brincando. Não vai acontecer. Eu vou ao cachorro-quente. Não. Olá, nós somos o Blind Skin e vamos estar nas festas do mar dia 22 de... Agosto. Agosto.